Abrimos esta edição conferindo como foi uma coletiva de imprensa que aconteceu ontem e foi promovida pela Kim Ross para falar um pouco mais sobre o festival cultural que acontece em Paracatu. Na coletiva de imprensa promovida pela empresa Kim Ross, detalhes do festival cultural de Paracatu foram divulgados à imprensa com grande alegria por parte dos representantes das empresas e entidades que promoveram o evento. Uma das maiores atrações, sem dúvidas, foi o show do Diogo Nogueira com a Orquestra Ouro Preto. O maestro Rodrigo Tófolo falou sobre a sensação de ter a orquestra junto ao artista agora em um evento aberto ao público. Primeira vez que a gente faz esse concerto ao público, então, é uma estreia, como toda estreia, sempre dá aquele friozinho na barriga, né? Então, o público de Paracatu vai conferir pela primeira vez esse concerto ao vivo. O repertório está muito bonito, tem música para todos os gostos, muita música brasileira de qualidade. E o Diogo, que tem essa longa tradição, que vem desde o pai dele, desses sambistas cariocas de raiz, assim. Então, está muito bonito o concerto, vai todo mundo gostar bastante. O show desta quarta-feira foi colocado como uma forma de descentralizar e democratizar a cultura e a música popular brasileira, pois shows como esse eram vistos anteriormente apenas como uma atração voltada à elite. Isso pra gente é muito importante, porque um show como este, né? A gente leva acesso pra comunidade de Paracatu, pra que ela possa acessar canais que, às vezes, eles não tinham tanta facilidade, como show de uma orquestra, como um evento, como este, né? E as oficinas também têm ajudado muito nisso, nessa descentralização das ações do festival, como as capacitações no nome da música e da gastronomia. Os elementos do festival já estão aqui em Paracatu. Então, a gente já tem toda a história, já tem todo o jeito de ser e de fazer das pessoas de Paracatu. Só que no festival é uma oferta. A gente consegue embalar, empacotar com a fita bem bonita e entregar isso pra comunidade como um todo. A expectativa é muito grande. A gente sabe que a população vai responder o nosso chamado. Estamos muito felizes com a presença da Orquestra Ouro Preto, do Diogo Nogueira. Mas o mais importante é a população de Paracatu estar presente com a gente. Hoje é um dia de muita felicidade. Acho que pra todos nós, pra todos nós que vivemos nessa cidade, que admiramos a nossa cultura, todas essas manifestações tão ricas que Paracatu tem, e poder contribuir como empresa pra que esse festival seja ainda mais exitoso, é de fato, é algo que nos alegra muito. Eu tenho certeza que hoje à noite vai ser uma noite muito especial e a apresentação da orquestra vai abrilhantar ainda mais esse festival, do qual a gente se orgulha muito. Ana, e por que a Orquestra de Ouro Preto e Diogo Nogueira, que eu sei que tem um peso incrível? Bom, a orquestra é a nossa parceira já há alguns anos, no nosso eixo de cultura, que tem esse objetivo de democratizar o acesso à música, a música de qualidade, a música diferente. Acho que quando a gente fala em cultura, democratização de cultura, é tão importante a gente diversificar o que a gente conhece, o que a gente experimenta do ponto de vista musical, e ter a oportunidade de fazer essa apresentação junto com o Diogo Nogueira, que acho que simboliza também o que o maestro trouxe um pouco da música brasileira, da nossa música, dos nossos ritmos. Acho que é um casamento perfeito. Como a Ana disse agora há pouco, realmente a noite foi maravilhosa, foi inesquecível. A gente fez questão de mostrar novamente essa coletiva de imprensa pra demonstrar um pouco dessa animação, desse empenho de toda essa equipe, comissão organizadora, que o trabalho realmente é árduo e todo mundo tem que estar muito unido. Então é muito importante fazer essa coletiva, conversar com a imprensa da cidade, pra que nós possamos levar da melhor maneira possível todas as informações relacionadas a um evento tão grandioso quanto este. No próximo bloco a gente vai mostrar como foi essa noite de ontem aqui em Paracatu.